Eu acho de certa... eu acho comovente, acho até patético esse desespero, essa vontade que você tem de montar as bacantes, de reconstruir o teatro-oficina. Mas você deu números aí que não são pequenos, principalmente se levarmos em consideração que o país está em crise, tem uma dívida externa, tem gente morrendo de fome, tem toda essa miséria. Mas o teatro é uma indústria. O teatro é uma indústria. Uma televisão é uma indústria. A indústria cultural da comida, da emprego, da trabalho, da alimentação. Você deu números. Os que eu anotei, passei OTN por cruzado, dá quase um bilhão de cruzados. Eu suspeito, eu tenho dúvidas de que algum empresário privado vai confiar em investir um bilhão de cruzados na montagem das bacantes e na reconstrução do teatro-oficina. E acho que na situação atual do país, de crise, de miséria, nenhum governo vai ter coragem de jogar um bilhão de cruzados num projeto cultural desse tipo. Lógico, não há dúvida de que você é um grande artista, tem um grande passado e um presente tempestuoso. Eu acho que você não é confiável nem para o Estado e nem para a empresa privada. Então, eu pergunto, por que você não aposenta provisoriamente esse seu projeto, que pode ser maravilhoso de reconstruir o Oficina, e vai encantar as plateias fazendo o que você está fazendo agora, só por duas semanas? Trabalhar de ator numa peça e emocionar todo mundo, emocionar a gente, para que você readquira a confiabilidade que eu acho que você perdeu. Eu tenho sérias dúvidas de que você vai conseguir realizar esse seu projeto, que você defende com tanto ardor, com tanto desespero, chega a ser patético. Mas eu tenho dúvidas de que você vai conseguir. Você confiaria? Se você tivesse o dinheiro, você confiava? Há uma meia hora atrás, quando ele praticamente chorava pedindo invisto no meu projeto, eu fiquei com pena. Eu pensei, se eu tiver dinheiro, eu dou. Depois, passou um pouquinho, disse, não, não dou, porque eu acho que ele vai gastar. Então, eu acho que nenhum empresário sério e nenhum governo sério vai ter coragem de colocar dinheiro na sua mão, ou em qualquer projeto no qual você esteja envolvido. O Estado, por que vai ter medo de ser destruído pela crítica da imprensa. E o empresário, por que nenhum empresário investe num projeto que não tem retorno, e com você, definitivamente, retorno em dinheiro, lucro, lucro, mas não vai dar lucro, ainda que tem a lei Sarney. De onde é que você tira que não vai dar lucro? Porque você não nos convence da viabilidade econômica, temos que ser realistas, você não nos convence da viabilidade econômica do seu projeto, da viabilidade da artista, que eu já estou convencido. Mas ninguém vai ter coragem. O país está em crise, não tem dinheiro. Um bilhão de cruzados, você não vai conseguir, Zé. Então, por que você não aposenta aí durante um ano, sei lá, você tem 51 anos, tem muitos anos ainda pela frente, se cuidar da saúde, mas readquira a confiança que perdeu em você. Realmente, você foi um péssimo mensageiro, porque você me enviou exatamente no baú com os seus iguais, com as pessoas que têm a sua mesma mentalidade. Mas eu não sou intermediário dessas coisas, Zé. E, aliás, é o seguinte, você está encarnando o meu antagonista mais forte, você está encarnando o personagem exatamente do Penteu na sociedade, desista, só falta te mandar vestir uma saia e viver a bacanal. Talvez assim você, atrás disso, você começasse a acreditar. O dia que você conseguir montar a sua peça, depois que readquirir essa confiabilidade, se você achar que eu posso fazer o Penteu, eu não sou ator, não sou nada, mas eu vou e faço. Não, mas você está fazendo agora aqui muito bem, magistralmente bem, você está fazendo muito bem. De graça, pago para ir para a sua peça, mas, pelo amor de Deus, readquira essa confiabilidade que você perdeu. Por que você não tenta? Fiquei em silêncio. Olha aí, fez as duas figuras, que coisa bonita teatralmente. O figurino dele, o sorriso dele. Exatamente, nós chegamos, é bonito. Esse é o ponto, esse é o ponto. Mas aqui não é o palco do teatro da piscina. Exatamente, mas aqui é o palco do mundo, cara. Aqui tem muita gente assistindo. Ou o Brasil vai para o teu visual, para o teu caminho, para a tua imediatice, e daí se troca, entende? Ou o Brasil vai para um outro lado, cara. E nesse momento é isso que está em discussão. Mas nós estamos buscando a base. E o outro lado, é um outro lado que traz prosperidade, que traz riqueza, que infelizmente o teu critério de confiabilidade é... Não, meu, é um conceito, eu estou apenas expressando uma dúvida. Então, você está a serviço dele. Você trabalha para esse conceito de credibilidade. Você trabalha, claro, você deu o seu corpo para isso. Zé, mas você está dizendo que o imediato é o PNT, ou que vocês estão encenando as bacanas, no final das contas é simples encenar, né? Por que você não encenha nas bacanas? Não, nós estamos fazendo uma pequena cena, não, não é... Porque exatamente é necessário nós ganharmos a cabeça do penteu, porque é a cabeça do penteu que vai ser devorada no ritual. Isso que é o ritual antropofágico. A sua cabeça é apologia da impotência, é apologia da crise, é apologia da inviabilidade, é apologia de que essas pessoas que mantêm o país... Nessa situação, que são as pessoas confiáveis, que nós temos que fazer o malabarismo, nós temos que fazer o malabarismo para ser confiáveis para essas pessoas. E é pena, porque essas pessoas, inclusive, elas se estremam. Por exemplo, você pertence a essa rede de televisão, que está com uma responsabilidade muito interessante no Brasil nesse momento. Eu acho que o Silvio Santos, com a loucura toda dele, pode ser um homem que eu gostaria muito de contar direto com ele, porque eu tenho certeza que ele é artista, que ele cruza nisso. Eu gostaria muito, nesse desafio, de levar o Silvio Santos para a torre do Teatro Aficina, para o terceiro andar, que é no cabarinho dos protagonistas, que já está levantado, e de ir lá para ele contemplar o estádio cultural que ele tem na frente, a riqueza enorme que ele tem na frente em forma de estacionamento. A possibilidade, exatamente, de um teatro ao ar livre e de toda uma contracenação com o teatro, que viria a provocar uma mudança enorme no Brasil, viria a descolocar o eixo, exatamente, de televisão do Rio de Janeiro, da Globo, para São Paulo. Um teatro relacionado com a televisão. Isso tudo é absolutamente possível para quem acredita que as pessoas, que os seres humanos fazem história, movem a história, homens como a Xixatobriand, entendeu? Que, de repente, pode baixar... O problema é que você existe no meu megalomaníaco de um bilhão de cruzados e não se dispõe a fazer uma coisa. Tem muita gente fazendo bom teatro, gastando menos. Zé Celso, está cheio de telespectador pedindo... Mas é que é outro teatro, é outro projeto, é outra coisa. É um projeto de transformação do teatro e de aparecer muitos outros teatros que investam essa quantia. E você vai ter retorno e você vai ter lucro. Por exemplo, os Estados Unidos, uma das indústrias mais prósperas dos Estados Unidos sempre foi o cinema. E perfeitamente, porque houve confiança no cinema e se investiu nisso. Desculpa, mas você... Você vai morrer sonhando, frustrado e infeliz. Você não vai montar o pacante. Você está destinado a isso. Felizmente, existem bicheiros. Imagina se os bicheiros tivessem a tua cabeça, cara. Zé, por favor. Não tinha mais nem carnaval. Zé Celso, a gente estava no assunto antes de chamar o intervalo. Não tinha mais nada. Luiz Fernando, imediato. É o seguinte. Cuidado. Apavorado, come cru. É o seguinte.